Fala pessoal, aqui é o Felipe do Mundo Supremo com mais um vídeo aqui da nossa série de SimCity. Dessa vez nós vamos começar um projeto para a gente virar uma das pessoas mais ricas desse jogo. Eu quero alcançar um bilhão de simoleões no final dessa série de vídeos, onde a gente vai continuar aquela cidade de processadores e eletrônicos. Só que dessa vez eu vou otimizar todo o espaço. Aquela outra a gente conseguiu ganhar muita grana e juntou 100 milhões para poder começar essa segunda. E na primeira estava uma bagunça, a gente demoliu todo, fiz um vídeo mostrando e agora a gente vai começar do zero. Infelizmente não vai ter como limpar a radiação, só limpa com o tempo, segundo o negócio é 20 anos. Eu acho que ninguém nunca esperou esse tempo todo de jogo para poder limpar. Então a gente vai no fundo preto mesmo. Faz de conta que a gente tem aquelas cidades lixosas, industriais, completamente assoladas. Vai lá aquela classe trabalhadora, vai lá sofrer com problemas, vai ter doenças, problemas, mas vai lá e precisa trabalhar para ganhar o seu ganha-pão. Vai ser mais ou menos isso aí. Depois eu vou vir com uma história bem bonitinha aqui para essa cidade. Vocês vão ver que vai ter todo sentido. Bom, vamos lá galera. Esse vídeo a gente vai fazer então a cidade, né? Vamos começar e construir tudo o que a gente precisa aí para ativar o comércio e voltar a ganhar muita grana. Enquanto isso, eu vou conversando com vocês sobre o patch 2.0, que saiu hoje. Quais são as novidades do patch 2.0? Nós vamos ver. Primeiro eu vou colocar essas ruas aqui. Vou colocar aqui. Eu acho que ela vai dar o espaço certinho aqui para construir os processadores. Vou vir aqui. Então eu venho aqui em fábrica de processadores. Cabe uma, duas, acabei eu acho que três aqui, né? Não tem jeito de tirar essa rua aqui do meio, infelizmente, né? Já que ela faz parte aí do cenário. Um saco. Aliás, eu vou... Não, estou fazendo errado aqui. Deixa eu estender essa rua então, aqui para a direita. Onde a gente vai ter que fazer os primeiros serviços básicos aqui. A cidade precisa de energia, de água e tudo mais, né? Então eu vou colocar aqui energia. Não vou operar com as usinas nucleares, não. Vamos ver se essa radiação algum dia limpa. Mas eu já estou recebendo energia de outras cidades, só que elas não são confiáveis. Eu vou fazer as usinas de combustíveis fósseis mesmo. É aquela que a gente estava trabalhando antes. Aqui dá um espaço bem grande aqui para elas. Mas é porque eu vou fazer a usina. É, vou fazer elas... A usina e depois já vou para um fábrica de processadores. Acho que eu vou começar, aliás, com a água. Deixa eu ver onde é que a água está. Eu não lembro o que ficou de água da outra vez. Então ela está bem aqui. É a parte da água. E eu vou colocar uma bomba bem aqui, ó. Nossa água está toda... Está imunda aqui essa água, né? Eu vou colocar ela bem aqui no cantinho. E vou trocar aqui as bombas dela. Essa aqui. Vou trocar para uma bomba com filtro. Já que está tudo lixão aqui. Vou colocar ela aqui. Então vou colocar outra bomba aqui. Bomba. Bomba. Deixa eu colocar mais uma. Dá. Eu só não queria colocar assim, não. Eu queria colocar de outro jeito. Mas está jóia. Então a água está aí. Vou colocar o esgoto. A usina de tratamento já vai ficar bem aqui. Então eu já vou... Vou ver se ela se encaixa direitinho aqui. Vou colocar, ó... Tipo um Tetris aqui, ó. Ficou certinho o lugar, né? Eu vou colocar mais bombas aqui. Só bem perto aqui da estação. Para ela bombear a água para cá. Para cair a água da estação de esgoto. Bem aqui pertinho dela. E para cá eu vou fazer uma usina de energia. Então eu vou colocar... Aqui é de combustível fóssil mesmo. Eu acho que vou colocá-la bem aqui. E já vou... E vou colocar... Pode ser esse aqui, ó. O gás não poluente. Não vou gerar poluição aí para afetar a minha região, olha. Bonitinho. Ficou jóia, né? Agora a gente já pode colocar as partes das fábricas de processadores. Eu vou colocar uma aqui só para a gente ver se o pessoal da ecologia vai vir trabalhar aqui. Eu vou colocar então processadores. Uma bem... Eu acho que dá para... Eu vou tentar colocá-la aqui. Vamos ver se ela cabe em todos os modos. A gente está com muita grana mesmo. Então... Não tem muita preocupação em... Se não der certo a gente demole. Dois... Três... Ah, já deu. Está vendo? Ficou bem melhor. Aqui bem pouquinho. Eu quero ver se os trabalhadores vão vir aqui direto da parte da ecologia. Ou se a gente vai ter que fazer, necessariamente, uma pequena arezinha de... Uma pequena área residencial, né? Vou colocar aqui para aceitar remessas globais, para não acabar o petróleo. Está faltando tudo ali, claro, né? Deixa eu até reduzir a velocidade. Vou estender a rua para cá, onde eu vou colocar os pontos comerciais. Eles vão ficar aqui embaixo para aproveitar essa água aqui, que é para colocar os barcos, né? Eu vou redescer a rua. Eu vou medir ela de novo. Vou colocar ela aqui. Deixa eu ver. E como eu vou colocar fábricas aqui de... Eu vou colocar processadores aqui também. Isso mesmo. Eu vou medir aqui já, para colocar os processadores. E aqui no meio, fica todas as de eletroeletrônicos. Então, processadores... Ó, vai ficar joia, ó. Acho que vai caber uma certinha ali. Deixa eu até dar upgrade nela tudo. Construir todos os modos. Nossa, estou dando sorte com esses espaços, né? Eu pensei que eu ia ficar um tempão aqui medindo as coisas, mas acabou que não precisou nada disso. E vou estender a rua para cá, ali para baixo, onde a gente vai ter que construir os pontos comerciais para poder começar a fazer as importações, né? Eu vou descer ela até aqui, mais ou menos. Isso. Ela desce até aqui, isso mesmo. E eu vou colocar um ponto comercial. A gente já aproveitou de todas as estruturas aí das outras coisas. A gente vai ter que construir, então, a sede, né? A sede de eletrônicos. Isso vai ser um saco aqui. Eu já vou fazer isso, então, bem aqui, nessa área enjoada. Sede de eletrônicos. E aí precisa de fazer as duas coisas, né? A divisão do comércio e a divisão de eletrônicos. Tá, jóia. Isso aí vai liberar, então, ponto comercial aqui para a gente. Eu já vou fazer um bem aqui. Aqui. Certinho. Vou colocar, então, ela vai precisar dos caminhõezinhos. É a primeira coisa que eu vou pôr. Quero que eu coloque todos os caminhõezinhos para ela aproveitar o máximo aí do sistema de transporte, né? Vou colocar os barcos também. Mas, primeiro, quero garantir que tenha tudo. Caminhãozinho, caminhãozinho. Vou colocar um atracador de navio cagueiro. Então, bem aqui, para aproveitar já o espaço. Tá vendo? Bem apetado aqui essas coisas. E eu já vou colocar o que eu preciso. Ligas. Plásticos. É o que precisa. Precisa. Ah, tem que colocar aquela divisão de comércio a uma divisão de petróleo a uma sede de comércio. Que saco você, hein? Eu não vou fazer isso, não. Eu não quero ocupar mais com, tipo, três prédios enormes, essas coisas. Eu vou colocar um armazém simples. Se bem que eu queria... Não. Vamos colocar os prédios mesmo. Vamos lá. Chega esse povo. Então, é a sede do comércio. E o que mais? Sede do comércio. Opa. Uma divisão de petróleo a sede do comércio. Ridículo, né? Mas, tudo bem. É o requerimento que você quer. Olha, quer um posto de gasolina. Ai, ai. Vou colocar a sede do comércio aqui, então. Pode ser... Bom, aqui depois as ruas vão vir assim. Então, eu quero... Vou colocar ela bem no cantinho aqui. Isso. Chato isso aqui. Estão ocupando um espaço que eu não queria ocupar. Mas, tá bom. Divisão de petróleo. Melhor do que fazer mais armazéns comerciais só para poder importar o plástico, né? Isso vai ser muito... O espaço vai ser ainda pior. Então, o plástico aqui. E eu já vou colocar os computadores e as televisões. Certinho. Então, vamos gerenciar as remessas. Eu quero importar plástico. Quero exportar TVs. Quero importar ligas. Quero exportar computadores. Tá joia. E aí, eu vou colocar a primeira fábrica, então, de eletroeletrônicos logo aqui. Olha, já já vai vir os... Olha os carrinhos vindo aqui para o pessoal trabalhar. Então, estão vindo aí da ecologia. Tá joia. E já já vai começar a produção aqui na fábrica de processadores. Vamos colocar já uma fábrica de eletroeletrônicos bem aqui, porque ele já vai meio que medir as coisas que eu quero fazer. Vou colocar ele aqui e eu quero já medir aqui. Vamos ver. Vamos colocar os caminhõezinhos. Um. Dois. Eu queria colocá-los bem aqui, né? Isso é um saco. E vamos ver como é que é o espaço que ela vai ocupar aqui, né? Então, ela pode ocupar um espaço na lateral. Se pudesse ocupar tudo na lateral, fica ótimo, né? Então, TVs. Joia. Vou colocar ele assim. Olha, ela não vai colocar, infelizmente. Então, ela tem que ter um espaço ali. Eu vou demolir essa aqui de computadores. E vou pôr ela ali. Só aparecer aqui de novo. Isso. E vou pôr ela bem aqui. Aí fica um espaço mais ou menos otimizado aqui. Que ela vai usar. Fica bem mais compacto. A fábrica aqui dos eletroeletrônicos. Ó, tá produzindo. Já tá vindo processadores pra cá. Eu vou construir já outra fábrica. O de eletroeletrônicos. Duas fábricas de processadores. Consegue tranquilamente mandar processadores pra, sei lá, umas sete fábricas de eletroeletrônicos. Então, a gente realmente já pode colocar isso aqui. Vou colocar os vários caminhõezinhos aqui. Eu não quero que tenha nada aí de problema de transporte. Vou colocar dois de TVs e dois de computadores. Nossa, eu tô colocando sempre errado aqui, né? Devez, devez, devez. Tá, tá, tá. Tá joia, essas duas atividades geram bastante grana. Depois, se a gente chegar a uma conclusão de que um gera mais dinheiro que o outro, é muito simples. É só a gente demolir as que a gente não quer e substituir por outras. Como eu não achei ninguém que fez realmente essa pesquisa do que realmente é mais lucrativo dessas duas atividades, eu mesmo vou ter que fazer. E pra isso, a gente vai fazer a cidade aqui. Depois, a gente pode, inclusive, fazer, tipo, trocar tudo por TV, ver quanto que a gente consegue de grana. Depois, colocar tudo no computador, ver quanto a gente consegue de grana, calcular a diferença e ver qual que é a atividade mais lucrativa. A gente vai fazer esse teste aí. Deixa o pessoal vir aqui, tá tendo muito... Eu tô com medo que fique muito engarrafamento aqui nessa avenida, já que ela vai entrar aqui tudo. Eu não queria que tivesse muitos trabalhadores. Vamos ver o negócio de população aqui. Todo mundo visitando, né? Se tem oito mil caras visitando, é muita coisa. Tá importando as coisas, tá importando ligas. Tá produzindo... Vamos ver a produção de energia, água e tudo mais, né? Eu acho que ela vai querer... Tem que estar tendo crimes e tal, vai ter que construir negócio de... Eu nem tenho prefeitura. Nossa, que triste. Vou construir uma câmera municipal aqui do lado desse lugar. Vamos lá, deixa ele destravar aqui. E eu quero fazer, então, uma delegacia. Pra isso, eu preciso do departamento de segurança. Eu pensei que alguém já tinha, né? Eu vou construir outro aqui. Não tem potência, não. E eu já construo a super delegacia aqui pra proteger a nossa cidade. Distrito policial. Aliás, podia ter feito isso bem menor aqui, já que era só pra... A gente podia ter construído tudo aqui, né? Bombeiros, distrito policial. E podia ter otimizado esse espaço aqui. Eu acho que não vai fazer muita diferença, não. Não é um espaço muito grande. A prefeitura tá aqui. Essas coisas vão usar todo esse espaço aqui do lateral, né? Deixa eu colocar aqui mais alguns carros e umas viaturas de polícia. Joia. E mais uma cela de prisão aqui. Deixa eu ver se já tá tendo lucro com alguma coisa. Eu acho que ainda não começou a ganhar dinheiro ainda mesmo, não. Tá só... Só a renda horrível aqui. O prejuízo enorme. Mas eu acho que logo, logo vai começar a entrar a grana. Eu vou fazer só mais eletroeletrônicos. Mais um porto aqui. Vai ser bom, né? Eu vou construir o outro mais pra cá, eu acho. Não, eu vou construir ele aqui mesmo. Já vou colocar ele aqui, o porto. É, aqui no comércio. Porto comercial. E eu vou botar ele bem aqui. Bem no limite aqui. Essa é a mesma coisa do outro. Eu vou colocar os caminhõezinhos. Todos aqui pra ele. É pra agilizar mais a importação e garantir que ele... Que haja toda a distribuição possível aí de materiais e tudo pra cidade. Colocar os carrinhos pra cá. Parece que até dando pra poucos carrinhos, eu acho que eles otimizaram isso aqui nesse patch. Tô com essa impressão. Eu vou colocar aqui uma de ligas. Uma de plásticos. Uma de computadores. Outra de TVs. Bem aqui, aqui ó. Perfeito. E mais uma vez, vou gerenciar aqui. Pra gente colocar pra exportar o que a gente quer importar. Exportar, importar, exportar. Tá joia. Tem muitos carrinhos então, que tão entrando e saindo da cidade. Trânsito não é um problema. Eu vou colocar mais eletroeletrônicos. Enquanto eu coloco aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito aí do patch 2.0 que saiu hoje. Então, peraí. Desculpa, eu ainda tô meio, ainda tô gripado ainda, né? Mas o patch 2.0, ele saiu hoje. Era um patch bastante esperado aí, pela comunidade. Ele foi visto como patch, ele não é um patch que adiciona muitas coisas novas. Ele é mais um patch de lavanderia, vamos dizer assim, né? Porque ele simplesmente conserta, conserta, conserta. E conserta muita coisa que o pessoal tava reclamando. Não é tudo que ele vai consertar. Mas ele vai fazer bastante coisa aí em relação ao jogo. Olha aqui, coisas novas. Só tem uma. Agora seu prefeito vai andar com o carrinho dele. Aliás, deixa eu ver aqui. Ele vai sair com a limusine dele, o prefeito. E aí vai poder andar nessa cidade. Se ele tiver um helicóptero, também vai andar de helicóptero. Vai ostentar aí todo o dinheiro que ele ganha da população, né? Mas é só isso. Essa é a única coisa nova. Nada de cidades maiores. Nada de modo offline. Nada de todas as outras coisas que muita gente aí tava esperando que tivesse. Infelizmente, essas coisas aí tão, sei lá, patch 3.0. Eu não sei. O patch mesmo, ele foca em consertar coisas. Olha aqui, vamos começar daqui pro lado. Ele fala que consertou aquele negócio de cidades que não tava processando. Eu perdi uma cidade, uma não, um monte de cidades assim. Algumas voltaram pelo sistema que alguém que falou lá. Você deletar uns arquivos locais e depois de entrar no jogo ele faz o reupload lá das coisas. Isso vem funcionando pra mim. Funcionou com algumas cidades. Mas muitas delas não funcionaram. Inclusive, nossa, relatório de renda. Muitas delas não funcionaram. E eu perdi muitas cidades, né? E com esse patch, agora, eles disseram que resolveram isso aí. Eu espero que sim. Espero que a gente não perca mais cidades. Porque tá um saco, né? Não perder e não fazer aquele negócio de reverter, sabe? Você jogou um pouquinho. Você quer reverter a sua cidade lá pra 3 horas atrás, assim. Perder 3 horas de jogo. Era realmente um saco isso aí, né? Outras coisas. Eles disseram que tem filtros de região agora pra você escolher e ver as coisas. Eu entrei hoje, agora mesmo, lá pra você participar de uma região. E não tinha nada desses filtros, não. Tava lá aquela mesma lista de sempre, sabe? Que você só vê um monte de regiões lotadas lá, lotadas, lotadas. E você não consegue entrar em nenhuma. Foi exatamente isso que eu vi na hora que eu entrei lá na tela de selecionar a região que você quer jogar. Então, eu acho que isso... Não sei se isso não foi implementado. Ou se isso tá em algum lugar que eu não sei. Mas, pelo menos, não tá claro. E na hora que eu loguei aqui, que eu fiz essas coisas, eu não vi nada, nada, nada disso. Ora, uma coisa que esse patch consertou, promete consertar mesmo, assim, bastante, são as cidades que assinam e cidades que dependem de turistas. Então, o patch meio que balanceou. Agora, ele traz os turistas de forma correta, aqueles barcos. Eu já vi alguém reclamando aí nos comentários. Não sei se foi aqui ou se foi lá no site. Ela disse, não, os turistas não estão vindo pra minha cidade, sabe? Eu tenho, sei lá, cruzeiros, tenho não sei o quê. E não tá vindo nada. E, aparentemente, isso era um problema do jogo. E agora foi consertado aí nesse patch. Eles prometeram que agora vão vir os turistas pra sua cidade aí de forma normal. Pelo menos, mais lógica. É... Nossa, deixa eu colocar um lixo aqui na cidade, né? Deixa eu colocar aqui. As cidades cassino também. Nossa, deixa eu... Vou colocar aqui um depósito. Bem aqui. As cidades cassino também, eles consertaram agora os cassinos pra que eles realmente funcionassem de verdade. É... Os cassinos que não geravam grana, os cassinos que não... Nossa, ficou péssimo esse lugar aqui, hein? Vou demolir isso aqui. Nossa. Então, tinha o primeiro cassino lá. As cidades cassino é uma coisa muito estranha. Você tem que fazer uma. O único cassino que ganhava dinheiro era o primeiro cassino. E, por mais que a região ficasse cheia, cheia, os cassinos não lotavam. Eu colocava, tipo, o mega prédio dos cassinos lá. E nada, nada, nada. É... Por isso eu fiquei muito... Achei muito ruim, assim, a questão de cidade cassino. Acho que era uma das piores especializações que tinha. E era que eles tinham feito mais propaganda lá no começo do jogo. Não sei se vocês lembram. Mas, infelizmente... Felizmente, agora... Eles disseram que tá funcionando mesmo. Olha, esse aqui não vai caber os canos. Tá bom. Só esse aqui tá bom. É... Eles disseram que agora tá funcionando beleza. Que agora os cassinos vão gerar grana. Os outros cassinos também... Eles você pode colocar mais módulos. Então, tá... Parece... Parece que tá bem jóia, assim. Que a especialização de cassino finalmente tá funcionando. Eu não sei dizer... Eu não testei ainda, não. É... Eu até tenho uma cidade de cassino. Mas eles disseram que você tem que deletar todos os seus cassinos. E... Construir de novo pra ver se eles funcionavam. Da maneira correta agora. E eu realmente não tô querendo fazer isso agora, agora, agora. Eu quero mesmo focar... Nessa cidade aqui. Eu acho que, infelizmente, vai dar tudo certo pra ela. Aqui, os lixinhos coletando. Deixa eu construir mais uma rua aqui pra cá. Tem que medir certinho, né? Mundo de alta densidade. Então, aqui vem daqui. Até aqui, né? Eu quero construir mais uma fábrica. Tem que dar o espaço certo. Vamos ver se aqui vai dar. Eu vou puxar ela aqui. Aqui que vai vir os testes, né? A fábrica de eletrônicos. Bem aqui. Vamos ver se vai dar certo. Eu quero... Mais uma de TV. Então... Nossa, foi que era pra lá, assim, ó. Olha, cabe certo. Que engraçado. Uma cube. Muito curioso. Aí eu não posso colocar meu último caminhãozinho aqui dela. Tá, você vai ficar com três caminhõezinhos só. Deixa eu tentar colocar outro aqui pra ver se vai caber direito. Mas o pior é que cada uma dessas é... Ah, aqui tá se sobrepondo. Então... Aqui não deu, ó. Essa rua tem que ser um pouco mais pra lá. Não vai ter jeito. Nossa, eu pensava que tipo um milhão custa pra fazer um negócio desse, né? Muita grana. Eu vou fazer a rua um pouco mais pra lá. Pra dar um pouquinho de espaço aqui. É... Então eu vou vir de B aqui. Então eu vou estar bem de frente dessa... Dessa... Dessa negócio de caminhãozinho ali. Eu vou deletar isso aqui, ó. E vou... Colocar então em cima desse aqui. Pra cá. Vamos ver. Aqui eu acho que vai dar espaço. Vamos ver. Gastar mais de um milhão aqui. Só pra fazer testes, né? Uma coisa engraçada. Acho muito ruim isso aqui, já que... É... Isso aqui você tem que usar mesmo pra fazer testes. Olha, eu vou construir pra cá. Deixa eu ver se cabe. Um monte de TV aqui pro lado, ó. Certinho. Acho que tinha que ter um jeito assim de você testar os espaços. Já que espaços são uma coisa tão importante aqui nesse Sin City. Imagino... Imagino o cara não tem grana nenhuma e vai ficar brincando aqui de fazer fábricas de um milhão. Perdão. Ficar brincando de fazer fábricas de um milhão, né? Eu acho que ninguém quer isso aí. Ai, ai. A gente gostou de terminar essa rua aqui. Aí a gente fala... Isso. Vou ir até o final. Não vou conectar elas aqui, não. Talvez eu conecte elas pra cá. Dependendo do tanto que couber de fábricas aqui, né? Vamos ver, né? Outras coisas que o... O PET fez, né? Agora, aqui. Você pode mandar presente de dinheiro pra cidades que entraram em falência. Eu acho que dá pra fazer isso antes, né? Provavelmente o pessoal não tava. Era funcionando. Tem... Aqui. Eles consertaram algumas coisas com a poluição do ar. É... É... Aqui. Água agora... Aqui. Isso é uma coisa legal, ó. Que as bombas d'água agora, elas bombeiam água numa... É... Numa área maior. Isso aí, eu acho que foi uma coisa que eu tava precisando mesmo. Principalmente porque aí o esgoto, ele joga água meio que em volta, assim, dele. Então, essas bombas d'água, por exemplo, essas pra cá, normalmente ficavam no lugar fora da água, né? Não conseguiam bombear. Vamos ver se elas conseguem agora bombear a água completa aqui que essa estação do esgoto vai jogar aqui, né? Espero que sim. Relatório de transações do comércio. Deixa eu ver quanto que a gente tá lucrando aqui no comércio. 2 milhões de TVs, 2 milhões de computadores. Mas deve estar... Ó, você tá gastando 714 mil em plástico. Em ligas deve ser bem mais. Pelo amor de Deus. Pelo menos tem muita... Muita coisa aqui, né? Vocês estão bem abastecidos? Não. Voltando processadores, vou colocar mais... Então, umas uns fábricas processadores aqui do lado. E aí a proporção a gente vai fazendo conforme a necessidade. Vou colocar aqui. Acho que a gente colocou... Foi assim, né? Um bem do ladinho do outro. E aí deu certo colocar tudo atrás, né? Foi. Isso mesmo. Caminhãozinhos pra levar os processadores pros outros lugares. Eu acredito que essa renda aqui vai ficar... Esse prejuízo mensal aqui de renda vai ficar muito grande, já que não tem ninguém, ninguém, ninguém pagando impostos nessa cidade. Ó, ele vai colocar aqui e vai suprir. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco eletroeletrônicos pra uma, duas, três negócios de processadores. Provavelmente com essa aqui vai dar pra construir, acho que mais uma de eletroeletrônicos. Então, a gente pode considerar aí pelo menos... Tem que ter, pelo menos, acho que o dobro. Então, tá. O dobro de processador a gente pode fazer aí de eletroeletrônicos. É uma margem de segurança bem legal. Acho que dá pra ganhar bastante grana. Tá precisando de processadores, mas aqui ela tem que... Tem que começar a produzir pra depois reabastecer essas fábricas aqui. E aí vai ganhar bastante grana aqui, dois milhões, dois milhões. Projetear essas residenciais? Não, não vou projetar absolutamente nada. Acho que a ecologia já tá com densidade quase máxima. Isso, olha, tá em oito a densidade dela. Então, tá excelente. Tem muitos trabalhadores. Eu acho que vai ser o suficiente pra gente fazer isso aqui. Caso faltar trabalhadores, a gente pode fazer uma pequena área residencial aqui pro lado. Mas eu creio que não. Acho que não vai precisar disso, não. Eu quero concentrar só nessa parte do comércio mesmo. Deixa eu ver como é que tá a questão de energia. Então tá produzindo bastante em excesso. Água em excesso, esgoto em excesso. O lixo tá legal. Essa delegacia tá boa. Então zero crimes cometidos por dia. Eu não sei se a cidade vai ter crime ou não. Quando eu criei a delegacia, eu tava com vários criminosos aqui. 228 criminosos por dia, mas não tá produzindo crime. É. Vamos ver realmente isso aí, né? Olha, a trem... Tem que tá muito ruim esse engarrafamento aqui, né? Ela tá... Nossa, tá terrível. Vamos fazer uma coisa. Eu coloquei aqui o mod... Vamos ver se esses mods estão funcionando aí. Eu vou colocar a debug Wii aqui. Tá pra cá, né? É, ela tava funcionando. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Região... É, regional freeway. É, vamos ver aqui. Ela não dá pra fazer pra cá. Vamos ver se dá pra fazer uma entrada pra cá. Tá, ó. Vou fazer uma bem aqui, então. Estou pensando aqui. O que você tá fazendo, Felipe? Tô construindo uma freeway. É... Uma outra entrada aqui pra minha cidade. É isso que eu vou fazer. Deixa eu ver se isso aqui vai dar. Não há pontos disponíveis pra essa estrada. Olha aqui o... Camelinho. Dá pra gente construir trilhos também. Será que dá pra construir uma ponte aqui ou não, né? Deixa eu ver como é que pode fazer aqui. Vamos construir umas ruas aqui de fora da região. E elas salvam isso aqui, né? Pra agilizar a estrada. Pra não ficar essa muita confusão aqui, né? Eu queria colocar uma estrada aqui. Mas eu acho que não vai ajudar nada aí os caminhõezinhos que estão vindo aqui pros portos. Pro porto comercial, né? Eu acho que... Tá muito engarrafado aqui. Tá vendo? Tem muita gente querendo vir pra cá, mas é porque aqui tá o comércio por enquanto, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou puxar uma rua aqui por enquanto. Todo bugado essas ruas. Eu nem preciso notar muito não. Eu vou puxar lá pra cá. Tá vendo que funciona? Isso aqui... Você tá perguntando... Felipe, como é que você fez isso? O que que você usou? Isso aqui você pega... Lá no Sin City Mods. Você pega lá um negócio de expose... O debug molde lá pra se habilitar. E aí você baixa o arquivo, coloca na sua parte do Sin City. E aí ele habilita esse menu aqui. Que não tá funcionando quase nada. Antigamente tinha um monte de funcionamentos que eu podia fazer. Principalmente trollagens aí na... Na cidade dos outros. Mas, por enquanto, agora só tá mesmo funcionando as ruas e trilhos. Eu acho que os trilhos... Eu não sei se dá pra colocar aqui não e aproveitar deles. Pro caso dos potos comerciais. Eu acho que eles não funcionam não. A gente pode tentar. Não, então não vamos chitar tanto assim não, né? Vamos colocar só essa rua aqui. Porque eu acho... Eu acho horroroso... É o fato do... Só ter uma entrada pra sua cidade. Tá vendo? Coloquei outro aqui. E já melhorou bastante... O trânsito aqui. Que tava bastante engarrafado aqui. Já que o pessoal pode vir até aqui. Tanto os caminhõezinhos do porto. Quanto o pessoal que vem trabalhar aqui nessa área. Eu não sei se vai ser definitivo, não. Mas, por enquanto, eu vou deixar aí. Não quero que o trânsito atrapalhe o comércio da cidade. Que o trânsito é a pior coisa que tem no Sincere. Vou colocar aqui uma fábrica. Então, TVs. Vou colocá-las aqui. Computadores. Ué. Ah, tem uns carrinhos, né? Não tava esquecendo deles. Então, computadores. Aqui. Eu quero assim.